Ô Juca, vocês estão bancando essa peça do bolso de vocês. Vocês não pensaram em usar a Lei Rouanet? Eu sou absolutamente contra a Lei Rouanet. Tá. A Lei Rouanet, a despeito das razões pelas quais ela tenha sido criada, sejam louváveis, ela foi um desastre para o teatro brasileiro. Foi péssimo. Foi péssimo. Por várias razões. Pelo estigma, né? Que acabou criando. Foi muito ruim. Mas por que você quer um cara do teatro? Você quer um cara que, porra, que manja? Ela foi, para dizer a verdade, ela foi péssima por várias razões. A primeira fundamental razão, no caso do teatro, da visão que eu tenho, eu falo só do teatro porque é o que eu conheço, não se dá dinheiro ao artista. Não se dá dinheiro ao artista. O artista ganha o seu dinheiro. Essa é a razão pela qual ele avança. O que nós fazemos? Isso que nós estamos fazendo agora é absolutamente correto. O que que é? Nossa, escrevi uma peça. Será que eles gostam? Vamos reunir as pessoas? Aí, de repente, fazer umas leituras. Irene Ravassi, o senhor quer, Fulvio. Ah, eu adorei. Ótimo. Nossa, você quer fazer? Quer? De repente, eu falo para o Palmaturgo, que é uma pessoa que eu amo, um super ator. E falo assim, você gostaria? Manda uma peça aí. Eu quero fazer. Aí, o Fulvio Stifonini quer fazer. A Cláudia Mello quer fazer. O Bicudo quer fazer. A melhorança se mata por fazer. Ótimo. O Léo quer dirigir. O que que aconteceu? Todas essas pessoas foram estimuladas pelo desejo de produzir alguma coisa. Esse desejo de produzir alguma coisa, ele é irresistível e você avança. Você vai avançando. Qual é o projeto? A busca da perfeição. E se você se aproximar dela, você tem um resultado público. Ele irá. Ele irá. E você terá a bilheteria para você pagar as suas contas. Para você dar para a sua mulher que está em casa esperando. Para o seu filho que está precisando de um médico. Tem valor. O que que aconteceu? É reciprocidade. Não tem bilheteria. Porque deram dinheiro a você. Dão o dinheiro, a bilheteria não interessa. A bilheteria é irrisória. Então, como não há bilheteria, não há estímulo. Boa. E como não há estímulo, existe um esfacelamento normal. Eu vou lá e o cara diz, você quer fazer uma peça? O que que é fazer? Não vamos fazer isso aqui, etc e tal. Vamos fazer um mês e meio. Vamos fazer segunda e terça só. Ah, bom, então eu vou fazer rapidamente. Depois eu volto para a televisão. Ok, vamos fazer. Decoramos de teatro. Vamos lá, papapá, fizemos e vamos embora. Não tem paixão. E numa fábrica. Para você ter uma ideia trágica, trágica no caso do teatro, é o seguinte. O Brasil, o autor de teatro brasileiro, o autor de teatro no mundo, ele vive em função dos direitos autorais. Sim. Ele vive em função da bilheteria. Certo. Ele tem 10% da renda bruta da bilheteria no mundo todo. Então você trabalha, você leva um ano, um ano e meio para escrever uma peça, etc e tal. E bota... Se você tiver feito excepcionalmente bem essa obra, ela pode dar algum resultado. Esse resultado é o resultado da bilheteria. A Lei Rouanet eliminou a bilheteria. Então, não há autor. Para que eu vou escrever uma peça se eu não vou ter bilheteria? Para que eu vou... Como é que eu posso ficar um ano e pouco escrevendo uma peça? Um ano, oito meses? Se eu tenho certeza que eu não vou receber praticamente nada. A não ser... Você recebe 5 mil aqui, etc e tal. Não é? Então, esse outro problema. A Lei Rouanet foi feita através da renúncia fiscal. A empresa renuncia o imposto que ela vai pagar. Para ir para a cultura.